Vocês que são admiradores da história, já se imaginaram ganhar muito dinheiro e então aproveitar para promover o patrimônio histórico? E não só isso, financiar o restauro de peças arqueológicas para que elas possam ser exibidas em museus e assim fazer um número ainda maior de pessoas conhecer um pouco mais sobre o nosso passado? Eu acharia isso incrível, e tão incrível quanto é saber que o Namjoon, líder do grupo BTS, está fazendo exatamente isso. Pois é, essa é a notícia do vídeo de hoje. Olá, este é o Arqueologia Pelo Mundo, meu nome é Massa Jamili, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E para quem não conhece o Namjoon, ele é o líder do grupo de K-pop BTS. E Rodvira, ele sempre está passando dicas de leituras para os fãs, além de tirar fotos em galerias de artes e em museus. E alguns desses museus têm exposições de artefatos arqueológicos. E saiu recentemente uma notícia bem legal, que eu juro que quando eu li, me senti bem grata, porque é bem difícil hoje em dia ver algum famoso que realmente admire o patrimônio histórico, a ponto de fazer doações significativas para sua preservação. Tinha saído a notícia de que o Namjoon doou cerca de 72 mil dólares para a Fundação Estatal do Patrimônio Cultural Coreano no exterior. E ele especificou que esse dinheiro deveria ser utilizado para a preservação do patrimônio cultural coreano. Daí, os fundos serão destinados para a criação de um livro de artes, que apresentará pinturas coreanas mantidas em museus de artes de outros países. O motivo do Namjoon é permitir que o mundo tenha acesso à beleza e à história das antigas artes coreanas, por meio deste material. Além disso, ele já havia feito outra doação. O dinheiro foi utilizado para preservar um huarot, que está sob a custódia do Museu de Arte do Condado de Los Angeles. O huarot, restaurado com o apoio financeiro do Namjoon, é uma peça verdadeiramente deslumbrante. Ela é uma longa vestimenta externa, que faz parte das roupas tradicionais coreanas, sendo um traje de noivo abordado usado pelas mulheres da realeza durante a dinastia Shosong. Atualmente, existem cerca de 40 dessas vestes no mundo, e a contribuição do Namjoon desempenhou um papel significativo na preservação de uma delas. E a propósito, aproximadamente 30 delas ainda estão na Coreia. Esse huarot foi ricamente bordado com diversos padrões, com o propósito de desejar ao casal um casamento feliz. Esses padrões incluem flores de lótus, peonias, fênix, garças e borboletas. No momento, a peça está na Coreia, mas será enviada para os Estados Unidos em breve. Acredita-se que ela remonte ao início do século XX. De acordo com o portal The Art Newspaper, uma colecionadora de textos chamada Bellamy Borey doou a peça ao Museu Norte-Americano em 1939. Graças ao seu excelente estado de conservação, essa vestimenta tem um grande valor como bem cultural, conforme afirmado pela Fundação Coreana. Uma característica marcante dessa vestimenta é a sua cor vermelha intensa, obtida por meio de múltiplas cinturas feitas com cártamo, que é uma planta asiática, que floresce em agosto. Durante a dinastia Chosson, a sede usada para criar o huarot era adornada com ilustrações coloridas, e ocasionalmente decorada com folhas de ouro. Esse é um artefato bem fascinante, não é mesmo? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu preciso agradecer a vocês, porque em um dos meus vídeos anteriores, eu pedi para que vocês, que sempre estão aqui no canal assistindo aos vídeos, mas que nunca se inscreveram, que se inscrevessem e aproveitassem para deixar um like. Então, naquele vídeo anterior tínhamos alcançado a marca de 90 mil inscritos, e agora já somos mais de 91 mil inscritos. Conseguimos isso em apenas uma semana. Muito obrigada pelo apoio incrível, vocês são simplesmente fantásticos. Embora vocês não sejam o Namjom, o apoio que oferecem, seja por meio de likes, convidando outras pessoas para se inscreverem, ou mesmo por meio de assinaturas no Catarse do Arqueologia Pelo Mundo, ou no Clube do Arqueologia Pelo Mundo aqui no YouTube, ajuda consideravelmente na promoção da nossa história e patrimônio arqueológico. Voltando ao Namjom, ele não cansa de mostrar sua admiração pelo patrimônio histórico e cultural. Não é à toa que ele já é considerado um patrono das artes. E uma curiosidade interessante sobre as datas das doações do Namjom. Elas coincidem com o início de setembro, pois o seu aniversário é em 12 de setembro. Portanto, fazer doações em prol da cultura e da educação é uma forma de presentear não só a si mesmo, mas também a cultura. E aqui são algumas das doações que o Namjom fez. Em 2020, ele generosamente doou 100 milhões de wons coreanos ao Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Seul, a capital da Coreia do Sul, com o propósito de financiar a reimpressão de catálogos antigos que haviam se esgotado. Esses catálogos foram destinados à distribuição em bibliotecas públicas e escolas, permitindo assim o acesso a valiosas informações sobre a arte contemporânea. Além disso, em 2019, ele demonstrou seu compromisso com a educação musical, ao emitir uma doação de igual montante à Samsung D.F. School de Seul. Embora algumas notícias possam parecer confusas, porque quando eu estava pesquisando algumas coisas, algumas informações estavam meio confusas, com base no que eu pude entender ao ler o artigo do The Art Newspaper do ano passado, a doação de 2021 foi direcionada para o restauro do traje Warhols, enquanto a doação de 2022 teve como objetivo a produção do catálogo mencionado no início desse vídeo. Agora resta saber qual foi a doação deste ano. E assim, falando em aniversário, no dia do meu aniversário eu celebrei a data realizando uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, onde compartilhei curiosidades históricas relacionadas às maravilhosas fotografias em preto e branco da descoberta da tumba de Tutankamun. A live ocorreu na Twitch, mas a versão editada do vídeo está disponível no meu canal secundário, dedicado exclusivamente ao Egito Antigo. O link para assistir o vídeo está no card. E eu gostaria de saber as opiniões de vocês sobre a notícia do vídeo de hoje, aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar o seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e até mais. E lembrando que as fontes das notícias estão no comentário fixado. Tchau, até mais.